Você está pronto para uma revelação que vai sacudir os alicerces da sua fé? O Apocalipse não é apenas um capítulo distante da Bíblia, é a realidade que estamos vivendo agora. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre nós, penetrando cada sombra, revelando cada segredo. Este não é um chamado para o medo, mas para a ação. Ouça atentamente, pois cada palavra pode ser a chave para a sua sobrevivência espiritual nos dias que virão. Então, Paulo, o apóstolo, nos alertou. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Mas o que isso significa para nós, aqui e agora, neste momento crítico da história? É a ira do abandono, meus amigos. É o que acontece quando o homem conscientemente vira as costas para Deus. E o resultado? Deus retira sua restrição, sua graça limitadora. Olhe ao seu redor. Você consegue sentir? As influências demoníacas não estão mais se escondendo nas sombras. Elas estão aqui, desfilando em nossas ruas, invadindo nossos lares através das telas, corrompendo as mentes dos nossos jovens. Este é o mundo em que vivemos hoje. Um mundo que clama desesperadamente pelo Evangelho. Estamos revivendo os tempos de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra. Não são apenas histórias antigas, são profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus nos advertiu. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim serão os dias do tempo do fim. Estamos vivendo esses dias agora, mas não se engane. A ira de Deus não é um raio que cai do céu sem aviso. É um abandono gradual, uma entrega do homem ao seu próprio destino. Quando rejeitamos a verdade divina, abraçamos a mentira do mundo. E que mundo é esse? Um palco de ilusões, onde a realidade é distorcida e a falsidade reina suprema. Cuidado com as promessas vazias deste século. As propagandas sedutoras, as ideologias tentadoras, são espelhos que refletem nossos desejos mais baixos. Só em Cristo encontramos a verdadeira realidade. Só na igreja autêntica temos um vislumbre do reino vindouro. Mas atenção, nem tudo que reluz é ouro, mesmo dentro das paredes sagradas. O misticismo, a superstição, os ismos diversos, são como ervas daninhas que sufocam a fé verdadeira. Objetos ungidos, amuletos, rituais vazios, não passam de muletas para uma fé fraca. Cuidado com o algodão ungido, a caneta ungida, o sal, a arruda, são coisas supersticiosas que nos fazem depender mais de objetos do que do próprio Deus. E o que dizer daqueles que trocaram o Criador pela criatura? As elites culturais, as celebridades que negam Deus, mas abraçam o oculto. Anjos da guarda, duendes, gnomos, são todos ídolos modernos que não podem salvar. Existe hoje um culto a anjos descontrolado, mas não creem em Deus. Isso é o que está entrando hoje, e precisamos estar alertas. Jovens, vocês que estão nas universidades, nas redes sociais, bombardeados por filosofias que fazem a cabeça girar, âncorem-se na palavra. Sem um fundamento sólido, sua fé será como uma casa construída sobre a areia. Cuidado com as ideologias, com as filosofias que fazem balançar sua fé. Se você não tem um firme fundamento da palavra de Deus, sua fé vai balançar. O inimigo é astuto. Ele sabe que atacar frontalmente a fé cristã nem sempre funciona. Então, ele distorce, ele perverte. As relações naturais são invertidas. O que é contra a natureza é celebrado. O casamento, instituição sagrada, é redefinido conforme os caprichos humanos, e isso é celebrado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não se engane. O pecado tem consequências. As enfermidades que assolam nossa geração não são mero acaso. São o fruto amargo de escolhas que desafiam o design divino para nossas vidas. Estamos vivendo o clima de Sodoma e Gomorra, e se não tomarmos cuidado, seremos contaminados. E como devemos reagir? Com ódio? Com desprezo? Não! Cristo nos chama a amar o pecador, mesmo odiando o pecado. Nossas igrejas devem ser hospitais para as almas feridas, não tribunais de condenação. Como tratamos pessoas? Todo pecador precisa da salvação de Deus. Lembre-se. Todos nós, um dia, estivemos do outro lado. Tais, fostes, alguns de vós, diz Paulo. A graça que nos alcançou pode alcançar qualquer um. Não há pecado grande demais para o amor de Deus. Graças ao Senhor pelo aconselhamento que temos hoje na igreja. O arrependimento genuíno deve ser seguido de transformação real. Não podemos compactuar com o pecado, mas devemos estender a mão ao pecador. Uma pessoa que está em pecado tem o direito de ouvir o Evangelho. O tempo é curto, irmãos. A cada dia vemos sinais do fim se aproximando. A desobediência aos pais, a falta de afeição natural, a aprovação daquilo que Deus condena. Tudo isso grita que o juízo está às portas. Jovens, adolescentes, vocês são desobedientes aos pais? Se são, estão nessa onda perigosa. Cuidado, mas há esperança. Enquanto respiramos, há chance de redenção. Nossa missão é clara. Pregar o Evangelho. Viver o Evangelho. Ser o Evangelho encarnado neste mundo moribundo. Precisamos salvar este mundo. Estamos revivendo os tempos de Noé, os tempos de Sodoma e Gomorra. Mantenha sua consciência sensível. Não se conforme com os padrões deste mundo. Seja a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. A consciência é a porta do Espírito, que tem três partes. Consciência, comunhão e intuição. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre nós. Ele vê além das aparências, sonda os corações. No dia do juízo, não haverá desculpas, não haverá máscaras. Aqueles que praticam tais coisas são passíveis de morte, e não apenas os que as fazem, mas também os que aprovam os que assim procedem. É isso que vemos na mídia hoje, nos noticiários, entre as celebridades, na entrega do Oscar. Pessoas fazem elogio, apologia às piores práticas, porque se não fizerem isso, serão boicotadas. Ninguém mais vive pela consciência. Vamos manter nossa consciência sensível, cuidar da nossa consciência. Está na hora de acordar do sono espiritual. O noivo está voltando. Esteja pronto. Mantenha sua lâmpada acesa, seu óleo transbordante. O reino de Deus está próximo, mais próximo do que nunca. Não podemos excluir ninguém. Só Deus pode fazer isso. Que o Espírito Santo nos desperte, nos capacite e nos use como instrumentos de sua glória nestes últimos dias. O apocalipse não é o fim. É o começo de uma eternidade com nosso Senhor. Estamos vivendo tempos cruciais, tempos de decisão. Cada escolha que fazemos agora ecoa na eternidade. Não se deixem enganar pelas aparências deste mundo. As celebridades, os filmes, as séries, tudo isso pode parecer inocente, mas carrega mensagens que corroem nossa fé. Estejam vigilantes. Não se deixem enganar pelas aparências. Cada manchete, cada nova lei, cada mudança na sociedade, tudo aponta para o cumprimento das profecias. Não sejamos como aqueles que nos dias de Noé comiam, bebiam e se casavam, ignorando os sinais dos tempos. Irmãos, o chamado é urgente. Preguem o Evangelho em tempo e fora de tempo. Usem cada oportunidade para compartilhar a verdade de Cristo. Nossas palavras podem ser a diferença entre a vida eterna e a condenação para alguém. E, acima de tudo, mantenham seus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em meio ao caos, Ele é nossa rocha inabalável. Quando o mundo ao redor desmorona, nós permanecemos firmes nele. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre nós, não para nos condenar, mas para nos purificar. Deixe que esse fogo consuma tudo o que não é de Deus em sua vida. Permita que Ele refine sua fé, fortaleça seu caráter e o prepare para os dias que virão. O Apocalipse não é o fim da história. É o início de nossa eternidade com Cristo. Estejamos prontos, estejamos vigilantes, estejamos cheios do Espírito Santo. Porque o noivo vem, e ele vem para uma noiva pura e sem mácula, Maranata. Vem, Senhor Jesus, que seu reino venha, que sua vontade seja feita, na terra como no céu. Amém.